Acreditando em boboca e intriga, meu Deus, veja que perigo Já desisti de votar em você, você fez tudo pra me convencer Mas não, não adiantou Você não sabe trabalhar, você já me decepcionou Acha que é só me criticar, criticar, que o voto já levou Mas vem chegando a eleição, e o dia 5 vai saber Que a minha resposta agora é não, é não, é não, não voto em você Pode chorar, mas eu não voto no PT Pode mentir, caluniado, e criticar, mas não confio em você Pode chorar, mas eu não voto no PT Pode chorar, mas eu não voto no PT Pode mentir, caluniado, e criticar, mas não confio em você Você não sabe trabalhar, você já me decepcionou Acha que é só me criticar, criticar, que o voto já levou Mas vem chegando a eleição, e o dia 5 vai saber Que a minha resposta agora é não, é não, é não, não voto em você Pode chorar, mas eu não voto no PT Pode chorar, mas eu não voto no PT Pode mentir, caluniado, e criticar, mas não confio em você Pode chorar, mas eu não voto no PT Pode chorar, mas eu não voto no PT Pode mentir, caluniado, e criticar, mas não confio em você Você não sabe trabalhar, você já me decepcionou Acha que é só me criticar, criticar, que o voto já levou Mas vem chegando a eleição, e o dia 5 vai saber Que a minha resposta agora é não, é não, é não, não voto em você Pode chorar, mas eu não voto no PT Pode chorar, mas eu não voto no PT Pode mentir, caluniar, nem criticar, mas não confio em você Pode chorar, mas eu não voto no PT Pode chorar, mas eu não voto no PT Pode mentir, caluniar, nem criticar, mas não confio em você Obrigado 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 Obrigado